Música Nos últimos sete anos, mais de mil mulheres foram baleadas no Grande Rio, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. De acordo com a pesquisa, 43% dessas vítimas foram atingidas por balas perdidas e 33% em operações policiais. Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesta terça-feira na Alerj. O estudo também apontou que entre as localidades com maiores índices registrados estão a Maré, Bangu, Rio do Ouro e Manguinhos. E que apesar de menos visibilizadas, as mulheres sofrem muito com a violência armada nas comunidades. Nós contabilizamos nos últimos sete anos, 1.070 mulheres baleadas no Grande Rio. E esse é um número muito alarmante porque a maior parte dessas mulheres foram baleadas por balas perdidas e durante ações ou operações policiais, cerca de 33%. É um número que choca porque a gente vê o quanto que ações ou operações policiais colocam em risco a vida das mulheres fluminenses. Para a presidente da comissão, deputada Renata Souza, os dados refletem a importância de se pensar políticas públicas de segurança e de garantia de direitos às mulheres das comunidades, especialmente nessas regiões. Ela lembrou que a Maré, por exemplo, possui 140 mil habitantes e se fosse uma cidade seria a 21ª mais populosa do estado, com mais da metade da sua população composta por mulheres. São essas mães, ou que se não perde os seus filhos na violência policial, tem a sua vida impactada porque não pode levar sua filha na escola, não pode levar suas crianças ou a si próprio ao sistema de saúde, então tem impactos de diferentes maneiras. 25% dos feminicídios é com arma de fogo, então eu não tenho dúvida que a violência armada, ela impacta a vida das mulheres de diferentes formas. A coordenadora de pesquisas do Instituto Redes da Maré informou que entre os principais tipos de violências registradas por mulheres na comunidade estão as violações sexuais ainda na infância, agressões domésticas, crimes de racismo e ameaças contra mulheres em relacionamentos homoafetivos. E lembrou que na maioria das vezes elas precisam se apoiar em coletivos e outras redes de mulheres para conseguirem acolhimento e acesso aos seus direitos. Quando você mora em território de favela, tem umas particularidades de, por exemplo, o próprio agente, o autor da violência, pode ser um membro do grupo armado ou um agente do Estado, então como que essa mulher pode também procurar algum tipo de suporte diante disso, uma pessoa que tem uma arma, que conhece sua casa, que pode violar a sua vida ou te ameaçar de várias formas e também em relação à proteção, o acesso a medidas de proteção. É para a gente pensar mesmo o quanto que esse contexto de violência muitas vezes justifica o não acesso dessas mulheres à justiça, à proteção, ao cuidado. Ana Paula de Oliveira, que integra o coletivo Mães de Manguinhos, é uma dessas mulheres que engrossam as estatísticas. Ela perdeu o filho há nove anos vítima de bala perdida e ressaltou o quanto a sua luta por justiça, esbarra-na de outras mães na mesma situação. Para ela é preciso uma ação mais contundente do Estado, nas fronteiras e aeroportos, por exemplo, para coibir a entrada de armas nas comunidades do Rio e evitar mortes de inocentes. A política de segurança pública de verdade, que atenda a todos, é uma política de segurança pública onde todas as vidas sejam preservadas. Ao invés de fazer apreensões dos fuzis nas fronteiras, nos aeroportos, nos grandes condomínios, sempre com a desculpa que precisa entrar na favela para combater o tráfico de drogas, quando na verdade a gente sabe que isso é uma política de segurança pública genocida, que tem por objetivo sim, na minha opinião, enquanto mãe de uma vítima letal do Estado, tem por objetivo sim, matar, encarcerar e desaparecer com corpos pretos, pobres de favelas e periferias. A superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher, da Secretaria Estadual da Mulher, informou que o governo vem desenvolvendo ações de saúde e de educação junto com redes da maré na comunidade. E lembrou que essa parceria é fundamental para a implementação de políticas públicas de combate à violência nas comunidades. Nós podemos apresentar dois programas que a Rede da Maré ficou muito interessada, que é a saúde mental da mulher, que preocupa, isso preocupa a todo o Estado, não só com relação à violência doméstica, mas o perdimento de seus parentes por desaparecimento ou por morte, e a implantação do serviço de educação e responsabilização do homem. Porque é muito importante o homem fazer parte desse processo da violência e aniquilar esse papel de ser masculino, de ser machista, de ser possuidor daquela mulher. Isso é muito importante, o papel do homem e o trabalho com rendas e a promoção de cursos de capacitação, a promoção de outras formas de inserir essa mulher no mercado de trabalho.